Olá, tudo bem? Eu fui gentilmente convidada pelo Marcelo Batalha para falar sobre a Helena Terra, uma escritora que eu considero genial e um ser humano incrível, uma amiga preciosa, como eu costumo dizer. A Helena escreve de uma maneira iluminista, no sentido que os seus textos são grandes provocações ao entendimento do ser humano, eles são convocações filosóficas, eles são poéticas filosóficas. E sobre o feminino, num tempo em que pensar o feminino é tão importante, num tempo em que o feminino rasga o ventre de uma literatura produzida por homens. Então, é muito importante, é substancialmente importante a leitura de mulheres como Helena Terra. E eu estou aqui com Bonequinha de Lixo, que é um livro que está comigo, anda comigo nas minhas andanças, na minha mala, entre os meus outros livros, porque é um pouco da Helena que eu trago comigo para falar sobre ela, para lê-la, para trazer essa literatura comigo, que é tão essencial. E há um trecho do Bonequinha de Lixo em que a menina é perguntada, a protagonista é perguntada sobre o que ela vai ser quando crescer, e ela diz pessoa, ela quer ser uma pessoa. E aí ela diz, querem que eu diga médica, bailarina, cantora, modelo, professora, mãe, esposa. Não entendem que quero ser eu. Deixa de ser esse serzinho parecido com as colagens tortas que façam as aulinhas de arte. Se não der para ser pessoa, eu gostaria de ser um efeito especial. A avó, não sei como, sabe fazer de vários tipos. Os mais coloridos, cheios de formas, brilhos e movimentos. Me entusiasma. Mas o que ela quer pôr no assassinato da Senhora Vênus, não. Que é o filme que elas estão pensando. E ali, aqui está dito o que a Helena é. Essa protagonista fala como a Helena fala comigo nas nossas conversas. Nós somos pessoas. A Helena é uma pessoa. E de uma materialidade incrível. E de uma literatura incrível. A Helena é feita de livros, de personagens, de poesia. Obrigada, Helena, pela tua literatura tão convidativa ao ser humano e às mulheres, para que elas se conheçam mais. A Helena é feita de livros, de personagens, de poesia.